Os caras sabem mano, a gente tem que ficar assim Meu caminho protegido por meus ancestrais Antigamente o samba, rock, black, power, soul Assim como o hip hop era o nosso som A danza negra que enrolava as bolachas A curtição do pedaço era o La Croate Aí eu era pequeno e já formava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor e fui crescendo Rodeado, tenho a cultura pro brasileira Também sei que já vi muita besteira Mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem Me lembro muito bem O sonho passinho e marcado Eram mostrados por quem entende do assunto E lá estava o Milo Brown E não sento muito Juntamente com a confusia Que maravilha Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom Que não volta nunca mais Que tempo bom E não volta nunca mais Calça boca de sino Cabelo black da hora Sapato era mocassinho Saltou plataforma Jason King Kongo Mandava mensagens aos seus Tony bizarro dizia com razão Vai com Deus Timaya falava que só queria chocolate Tony tornado Deus por dia Meio de Zul avisava A noite vai chegar E com Totó Inventou o Samba Soul Jorge bem entregava com força nostra E ainda tinha o toque dos originais Mas tô rosa mal Rapaz Saudosa maloca Maloca querida Faz parte dos dias tristos e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras com uma shake show Zimbabuei e Black Mac eram ponta missão Menos 80 comecei 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 Menos 80 comecei